Olá Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Gley Fagondes, hoje é dia 8 de maio de 2020. Se o STF, se o Celso de Melo, se essa turma não entender esse recado agora, eles não entendem mais nunca. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link pra esta matéria. Major Brigadeiro deu uma direta, com uma indireta e uma redireta em Celso de Melo que eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. O cara praticamente só faltou dizer, ou vocês tomam jeito, ou nós entram na parada. Vocês vão entender, isso tudo foi assim, bem delicadamente. Se liga, se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, pra vocês não ficarem na descrição do vídeo, tem conta bancária, curta o nosso canal, gosta do nosso trabalho. Dá um pulo lá, seja colaborador e apoiador. Só relembrando pra vocês, Celso de Melo foi o camarada que... mandou, deu, soltou uma liminar aí, um negócio aí, pra que os majores, os generais que servem ao governo lá, né, no... fossem debaixo de vara, se precisa, conduzidos pra o STF. E, olha só, gente, parece que o Exército não tá gostando muito dessa atitude, não. Ó, Major Brigadeiro... Cadê? Perdão. Major Brigadeiro engrossa o tom contra ministro Celso de Melo. É isso que vocês estão ouvindo. Vamos ver o que foi que ele falou aqui. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Olha só, presta atenção. Cumpre a advertir que, se as testemunhas que disponham da prerrogativa fundada no artigo 221 do CPP, deixarem de comparecer sem justa causa, na data por elas previamente ajustada com a autoridade policial federal, perderão tal prerrogativa e redesignada nova data para seu comparecimento em até 5 do 5, dias úteis, estarão... até dia 5 de maio, dias úteis, estarão... presta atenção aqui, ó... Estarão sujeitas, como qualquer cidadão, não importando o grão hierárquico, ou seja, aqui foi uma cutucada direta ao Exército, né? Não importa quem vocês sejam no Exército. Que ostente no âmbito da República a condução coercitiva ou debaixo de vara, como a ela se referia ao artigo 95 do Código Penal do Processo Criminal do Império de 1832, ou seja, tipo assim, vocês podem ser quem vocês forem, mas nem que seja debaixo do cacete vocês vão vir. Foi uma tentativa infeliz de demonstração de poder totalmente injustificável e inaceitável. A produção, por parte do ministro Celso de Mello, de um documento jurídico ameaçando de serem conduzidos debaixo de vara três oficiais generais do Exército Brasileiro, do maior grau hierárquico da carreira, altamente conceituados no seio da sua força, que dedicaram meio século, pra quem não sabe, 50 anos, tá? Da sua vida jurando defender a pátria com sacrifício da própria vida, convocados apenas como, preste ênfase, apenas como testemunhas para depor em defesa do presidente. Os caras foram apenas convocados como testemunhas de defesa, e tem que ser debaixo de vara. Debaixo de vara, vossas excelências deveriam expulsar... Aqui começa, né? Se liga aí no texto do general. Debaixo de vara, vossas excelências deveriam expulsar os corruptos que hoje lameiam a suprema casa da mãe Joana, que os senhores bem saibam quais são, pois acostumavam-se... pois acostumavam-se... acostumavam-se a acusar-se mutuamente em sessões televisivas que hoje nem mais existem, talvez por vergonha de alguns que se sentem constrangidos de expor-se nessas condições. Pegou pegando, hein? A toque de corneta deveriam sair escorraçadas as centenas de ladrões que frequentam o Congresso Nacional alguns dias por anos para extorquir a nação. Como diz a nota do ministro da Defesa, as Forças Armadas cumprem a sua missão constitucional. Marinha, Exército e Força Aérea são organismos de Estado que consideram a independência e a harmonia entre os poderes imprescindíveis para a governabilidade do país. Vocês entenderam o recadinho aqui? Entenderam? Compreenderam, né? Deu para entender aqui o que o general quis dizer, né? Continuando. A coisa não... Vocês acham que acabou, é? Não. A vara vai sentar e agora. Em linguagem clara, em tese, não são necess... Ixi, menino. Eita, lasquei. Eu quero ver se alguém vai fazer... Não, vamos lá, vamos lá. Em linguagem clara, em tese, não são necessários um cabo, um soldado e um jipe. Para isso... Não preciso nem completar, a gente já entendeu, né? Para isso, bastariam três medidas simples e constitucionais. Ui. Um, a extinção do foro privilegiado. Dois, a apresentação dos corruptos denunciados pelo Ministério Público perante uma corte de primeira instância com os juízes do naipe de um Jair Bretas, do Rio de Janeiro. E depois, um grupo de desembargadores, como o do TRF-4, de Porto Alegre, empregando o regime de urgência semelhante ao utilizado para aprovar as falcatruas no Congresso Nacional, na calada da noite. E em... E três, o prosseguimento dos processos de impeachment contra ministro do Supremo, engavetados no Senado. ou com a escolha de um relator honesto e patriota como vários que existem naquela casa. Vocês estão entendendo o recado, né? Estão entendendo? Vossa Excelência faz parte de um grupo de julgadores do mais alto tribunal da República, que hoje arvoram-se de guardiões de uma constituição falida que descumprem ao tentar sobrepor-se aos outros dois poderes e que aplicam o fórceps suas... Foras... Cadê? Foras suas decisões distorcidas, apoiados no fato de serem a última instância e da sua cumplicidade com a banda podre do legislativo. É aquilo que eu falo pra vocês. Eles são... Ninguém pode julgar eles. Mas o Congresso, o Senado é quem tem um poder sobre tomar ações contra o STF. O problema é que, como a banda podre tá toda encoloiada, né? É o STF com o rabo preso no Senado e o Senado com o fiofó preso no STF. Óbvio que nunca vai sair nada. Nesse tribunal, apenas dois julgadores são verdadeiros juízes de carreira, dentre os quais o senhor não está incluído. Eita desmoralização. Esse daqui, eu vou dizer uma coisa. Se encontrar o Celso de Mello na rua, o Celso apanha. Lembre-se de que foi alçado a essa condição para servir a um presidente corrupto que só não está preso por benovelência desse tribunal e pela idade avançada. Eita lasqueira. Como é praxe dessa corte julgar diversas vezes o mesmo assunto até conseguir um resultado que atenda aos seus interesses, como no caso da segunda instância. O ministro, vossa excelência, ignorou que em 22 de 5 de 2019, o STF publicou acordos impugnando a condução coercitiva para interrogatório. Ou seja, o STF impugnou lá em 2019, em 2018 também, e agora o Celso usa o ato que foi impugnado para chamar os generais. Sua peça jurídica inicia-se com o erro crasso elementar de sua área referindo-se ao governo democrático presidido por militares como regime militar, forma de governo inexistente. Juridicamente, o regime era democracia, pois funcionava regularmente os três poderes do Estado, segundo a Constituição existente. Por outro lado, vossa excelência não deveria desconhecê-lo, a não ser por questões ideológicas, que o sigilo naquela situação era indispensável para a preservação da segurança nacional. Nota-se claramente, no seu sempre plorixo, plori... plorixo, arcaico e inexato linguajar, a intenção de atingir... Esculhambou com a forma do Celso de escrever, né? Continuando aqui, que é melhor, né? Arcaico e inexato linguajar, a intenção de atingir prestígio das FFAs, uma vez que inicia sua explanação atacando inexplicavelmente o governo, que livraram o país das garras do comunismo, ali colocados pelo clamor da sociedade, que hoje demora em se manifestar, fartamente representada naquela ocasião pelas famílias que foram às ruas... Eu vou ler de novo aqui para vocês entenderem que o cara, o general aqui, o major... o major... ele deu uma dica. Olha só, vou reler aqui, ó. É... Ó só. Nota-se claramente no seu sempre-plorixo arcaico e inexato linguajar a intenção de atingir o prestígio das FFAs, uma vez que inicia sua explanação atacando inexplicavelmente os governos... Preste atenção. Que livraram o Brasil das garras do comunismo, ali colocados pelo clamor da sociedade... Agora, ó, ó... que hoje demora. Demora, ó... Ele está praticamente dizendo a gente só não fez nada ainda porque o povo não fez. Ó, que hoje demora em se manifestar, fartamente representada naquela ocasião pelas famílias... Pelas famílias que foram às ruas, aos milhões, pela verdadeira igreja, por toda a imprensa escrita e falada, pelo empresariado, inclusive pelos políticos compromissados com a democracia. vocês entenderam agora? Ele praticamente deu a dica. Ó, nós não fizemos nada ainda porque vocês, o povo, é quem precisa nos autorizar, nos chamar a fazer. Continuando. Governos que elevaram o Brasil a um patamar internacional muito mais elevado que não retirou qualquer direito do cidadão, exceto o voto direto, está falando aqui do período militar, exceto o voto direto para presidente, pois o Congresso e as instituições continuaram funcionando normalmente. Por saberem que o Estado de Coisas está se encaminhando para uma situação onde só as FFAs... Ó, eu vou ler de novo, vou ler de novo. Por saberem que o Estado de Coisas está se encaminhando para uma situação onde só as FFAs poderão, mais uma vez, salvar o país, procuram rotular de antidemocráticas, incluindo ministros dessa corte. As manifestações populares com bandeiras nacionais mulheres e crianças sem qualquer incidentes de violência, a não ser algumas exceções, talvez causadas pela infiltração de um daqueles militantes. Estão entendendo aqui? Já vocês sacaram aqui? Agraciados com sanduíches e ajuda de custo. Lembrou alguma coisa? Pão com mortanela, 30 reais, bandeira vermelha. É muito fácil esconder-se atrás das togas e das leis fabricadas em proveito próprio para impedir um presidente legitimamente eleito por 60 milhões de brasileiros de realizar suas promessas de campanha. Não. Esses fatos e conceitos por mim assinalados são vox pop, a voz do povo. Se tem dúvida disso... Ixi, gente, agora aqui eu vou dizer uma coisa. Agora o Major apelou. Agora... Agora... Agora o Major apelou, apelou e apelou mesmo. Olha só. Esses fatos, conceitos por mim assinalados são vox populis. Se tem dúvidas de sua veracidade, façam como o presidente Bolsonaro. Saiam às ruas. Certamente não levarão uma facada de um impune solitário a Délio, mas seguramente conhecerão o verdadeiro clamor do povo. encomendem uma pesquisa com institutos isentos ou consultem a população em um plebiscito. Se para isso tiverem coragem, assim conhecerão as legítimas aspirações da sociedade. Texto do Major Brigadeiro Jaime Rodrigues Sanches. Tá aí, gente. Precisa eu falar alguma coisa mais? Precisa eu dizer mais alguma coisa? Não, né? Então, o Canal Brasil Notícias estou indo. Fui. Sem comentários. Tchau.